Pessoal, bem vindos a mais um vídeo! Desta vez estou aqui acompanhado outra vez com o Diogo Hoje estamos com esta câmara e com aquela câmara É sim, hoje vamos fazer o que Diogo? Explica! É pá, vamos ver aqui os grafitters Os grafitis Do Vio O que é? Assim? Assim tipo, dá para ver que é para... É assim Está bem fixe Agora vamos para o sítio Maionê É sério tem coisas bem fixe Aqui está o outro Aqui está o outro Aqui é uma musca aqui Uma musca Table of the Fire Fire Angels Isso também está fixe Isso é um comboio É um comboio É um comboio Isto está fixe também É um comboio que mostrei É um comboio que mostrei É um comboio Eia Do olho Isto está bem fixe Do olho E as solates As solates Somates Ia Isso parece tipo Assim 3D Parece que É Eu falo as coisas boas Uma alquita Para fazer o seu Ah Toma Toma O que é que está acertado? Está a ser fixe Está a ser fixe Pera aí, calma aí, calma aí, se tu conseguires, tu vais conseguir apanhar aqui um pedacinho que faz parte desta. Ah, pera aí, estou a ver. Não, não dá. Não dá, mas este pedacinho aqui é deste, é daqui, não é? É, deste carro. Tem que se encontrar as perspectivas, mas é o em baixo, não é aqui? Daqui tu caes. Aqui. É, este está fixe também. Isto é um, ou outro? Está fixe. Então pessoal, se vocês gostaram deste vídeo assim, a gente a explorar aqui, cenas, sei lá, se vocês quiserem mais vídeos destes, deixem o like aqui deste lado, subscrevem o canal aqui e o sininho, que assim tem todas as notificações. O Insta vai estar na descrição. Enquanto os nossos vídeos do editor. O editor. Vocês gostaram. Então, até à próxima. Tchau.